Júlio Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro Ora, 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 esta plantação de pimentas está realmente uma beleza A colheita hoje foi ótima Ora, ora, ora A Zazá ainda está dormindo Ai, que lindo dia Opa Ih, todos já acordaram? É, onde estão os meus óculos? Os meus óculos Ai, meus óculos Cadê? Cadê os meus? Ó, ó, opa Achei Pronto Acho que esses óculos não estão tão bons assim, viu? Não estou enxergando direito Ai, ai Acho que preciso ir ao alcoolista, viu? É, vou começar o dia limpando o paiol Ai, ai, tá uma bagunça isso aqui Ah, a mangueira do jardim A mangueira do jardim A mangueira do jardim tem que ficar aqui pertinho da janela Aqui tinha um prego, tenho certeza Pronto O lixo sem tampa? De jeito nenhum A tampa Deixa eu ver Aqui, a tampa A tampa Lata de lixo tampadinha pra não ficar fedida Ah, cenouras do alípio Ah, as cenouras do alípio eu vou colocar no coxo dele, claro Vou colocar as cenouras para o alípio por aqui Vou espagar, fica mais fácil Ai, ele vai adorar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui, um pouquinho mais, um pouquinho assim Isso Tá ótimo, pronto Assim Ai, 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 que pena, viu? Jogar toda esta farinha no lixo Ah, mas se a minha velha encontrou uma barata dentro Tem que ser assim mesmo, não é? Ora, ora, o lixo está aqui Ai, ai, que pena, é uma judiação Ai, que judiação, que judiação Bom dia, vovó É bom dia, Z... Vovó? Ora, ora, o Zaza Oba, 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 oba A minha boca tá pegando fogo! Alípio! Alípio! Alípio, que houve Alípio? A minha boca tá pegando fogo! A mangueira! A mangueira! Onde foi parar a mangueira, Alípio? Já sei! Já sei! Leite! 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 Alípio, Alípio! Eu vou salvá-lo! Mas o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? O que houve aqui no palom? É que eu fui comer umas cenouras, mas eram pimentas! É, vô! E eu fui pegar a mangueira, e aí quem tava aí era a corda, e eu fui jogar leite, mas era farinha, vô! Mas eu joguei a farinha no lixo! Mas era lata de leite, vô! Ah, mas o que está acontecendo aqui? Eu, 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 não sei! Acho que os meus óculos já não são os mesmos! Ora, Zaza, isto por quê? Estes óculos não são seus, Zaza! Ah, ah! São da vovó! Ah, é? Mas o que os óculos da vovó estão fazendo aqui no paiol? Ah, gente! Poxa, que bagunça, hein? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Caraco! Que foi? Que caras são estas? Caraco! Ah, 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 brincadeira! Ah, 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 ah! Não é justo! Tudo que eu fiz foi trocar os óculos da Zaza pelos óculos da vovó! Era uma brincadeirinha! Hi, 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 hi! Ha, ha! Engraçado, né? Como uma baguncinha, pode acabar numa bagunçona! Puxa! Isso aqui vai longe, viu? A vassoura barri-barri A vassoura barri-barri Barri-barri-barri-barri A vassoura barri-barri Espanador 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 Sujeira Tchau, tchau, tchau! Boeira Tchau, tchau, tchau! Pó, 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 tchau pó! Pó, 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 tchau pó! Flanela, 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 flanela Pode ser laranja, pode ser amarela Flanela Pode ser laranja, pode ser amarela Flanela Todo mundo escova o chão Escova, escova Todo mundo escova o chão Escova, escova Escovinha, escovão Todo mundo escova o chão Escovinha, escovão Escovinha, escovão Escova, escova, escova o chão Escovinha, escovão Escova, escova, escova o chão Está tudo limpo e muito bom Arruma, arruma, arruma Carro da coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Põe no lugar certo Puxa, 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 que puxa, meu diário Hoje, na hora em que eu tinha que arrumar o meu quarto Eu tive uma ideia tão legal, mas tão legal Que eu fui perguntar pra vovó, né? Vovó, por que as galinhas não são maiores? Assim, do tamanho de uma árvore Assim Vai ser bem legal Brincar com uma lola bem grande, né? Mas a vovó falou assim, ó Vovó, vovó, vovó Vovó, me diga uma coisa A senhora já pensou se as galinhas fossem assim Do tamanho de árvores? Coitadinhas, Júlio Ué, por quê? Como é que elas vão conseguir enxergar os grãozinhos de milho para ciscar? Eu não tinha pensado nisso, vô Ah, puxa, puxa, que puxa É verdade, hein, diário? Eu acho que só com lente de aumento É, mas eu também lembrei de uma coisa Pior ainda, diário As titicas De que tamanho seriam as titicas? Já imaginou o que enormes iam ser? E o perigo de cair na cabeça de alguém? É mesmo, vó? Júlio, não esqueça de arrumar o seu quarto Ah, mas uma coisa Eu achei que ia ser bom, diário É, elas iam botar ovos bem grandões Mas, mas sabe o que a vovó disse? E a trabalheira que ia dar para fritar um ovo, Júlio Ia precisar de uma frigideira gigante É verdade, vó Não tinha pensado nisso também Júlio, o quarto Ah, eu acho que galinhas do tamanho de árvores Iam complicar bastante o trânsito aqui na roça Júlio Oi, vó Ainda não arrumou o quarto? Não, vó Eu vou arrumar agora, vó Eu quero vir, hein Tá bem, vó Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Tá mesmo uma bagunça, não é? Então agora, com licença, viu? Eu preciso dar um jeitinho aqui Ah, eu adoro escutar o meu radinho Tem muitas estações Tem a rádio grilo Quiric, 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 quiric A rádio lobo A rádio sabia Aqui é essa A rádio elefante Ganhei, ganhei, ganhei Agora, chega de brincar de futebol de preto Ah, Lilita, sei mais uma vez, vá Ah, não, Caquinho Eu quero brincar de esconde-esconde Ah, Lilita, você ganhou duas vezes Eu só ganhei uma Ah, tá bom, tá bom Mas quem marcar o primeiro gol, ganha Só que depois, a gente vai brincar de esconde-esconde, né? Tá bom, mas agora é a primeira Ah, que pena, né, Caquinho Ganhei de novo, Caquinho Mas agora, chega, né? Chega mesmo, eu nunca mais vou brincar com você Tá bom, tá bom Agora eu sou culpada só porque ganhei o jogo Lilita, vai embora Eu não preciso de você pra brincar comigo, tá? Ah, Caquinho, seu chato Quer saber? Eu vou embora mesmo, tá? Tchau Fui É, pode ir Lilita Quem disse que eu preciso da Lilita pra brincar? Chata Oi, Caquinho Oi, Caquinho Caquinho? É Tá jogando futebol de prego sozinho? É sim, Júlio E o que que tem brincar sozinho? Caco É que futebol de prego sozinho eu nunca vi É, eu até ia chamar você pra brincar comigo, né? Só que agora nem precisa, tá? Ah, Caquinho É que isso aí é um jogo pra dois Não dá pra brincar sozinho Ó, Júlio Dá sim, Júlio Quer ver? Puxa, Caquinho Mas, mas assim é muito chato de brincar, não é? Não é não E você vai ganhar de quem? Eu vou ganhar, é, é É, é De mim mesmo, Orra Ah, tá bom, Caco Então, tchau Tchau Vou começar, hein? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E lá vão as dez Lá vão Ah, Júlio É, que que você tá fazendo, Lilica? Uai, brincando de esconde-esconde, né? Mas, mas quem tá se escondendo de você, Lilica? Eu mesma Mas, mas Lilica, como é que você pode se esconder de você mesma? Ah, Júlio, é só usar a imaginação, né? Ah, puxa Brincar de faz de conta é legal Só que brincar de esconde-esconde sozinho, Lilica, eu nunca vi É, mas eu, eu, eu brinco, tá? Ah, tá todo mundo louco nessa fazenda, viu? Puxa, puxa que puxa O Caco brincando de futebol de prego sozinho É, e você aqui brincando de esconde-esconde sozinha Ah, eu vou embora, viu? Eu vou fazer o meu dever de casa Pra depois poder brincar Eu, hein, fui Será que o Caco tá lá no paiol? Ah, por que a gente tem de brigar, hein? Ah, já sei Eu acho que eu vou lá no paiol brincar com o Caco É, eu vou Caco? Lilica É, Lilica Vamos brincar de esconde-esconde Ah, a gente pode brincar de futebol de prego É? Você quer brincar de futebol de prego? E você quer brincar de esconde-esconde? Ah, é muito chato brincar sozinho, né? De vez em quando até que é legal É, né? É, eu gosto muito de brincar com você Ah, Lilica É muito chato quando a gente briga, né? É Ah, nossa, o júri já terminou o dever de casa E nós vamos brincar do quê? De esconde-esconde De esconde-esconde-esconde Você falou que a gente ia brincar de futebol de prego! Mas acontece que você falou que a gente ia brincar de futebol de prego! Você falou aquela hora que a gente ia brincar de futebol de prego! Ai, ai, ai! Vai começar tudo de novo! Futebol de prego! Se você não ouviu o que eu tô falando, vai lutar de gente te encontrar! Chega! A gente vai brincar de pega-pega e tá comigo! Sim, então é melhor a gente correr! Ai, ai, ai! Ah, puxa, puxa que puxa! É, e quem eu pegar primeiro tá com ele! Olha, não adianta chorar nem brigar! Fui! Barulho diferente! Ah, não! Ah! 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 Oh, mãe! Ah! Ah! O que foi, Astolfo? O que está acontecendo? Ah, o meu brinquedinho! Eu perdi! Não precisa chorar alto desse jeito! Eu tô procurando pra você! Olha aqui! Ah! 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 Pronto! Calma, Astolfo! Já encontrei chaflautinho! Mas o que foi dessa vez, Astolfinho? Ô, mamãe, como é que eu tô chorando, hein? Você está chorando muito alto E agora, Astolfinho, o que está acontecendo? E agora, mamãe, como é que eu tô chorando? Chorando baixo Chorando baixo Agora, chorando alto Chorando baixo Astolfo, você está sentindo alguma coisa? Não, mamãe, eu tô chorando alto E tô chorando baixo Astolfo, seu danadinho, você tá brincando com a mamãe? Não, não, não Mãe! O que é que você quer, Astolfo? Toca a flauta pra mim, mamãe Vamos lá Ô, mamãe Agora você toca mais baixinho? Claro, Astolfo Pronto Pronto Assim Astolfo Astolfo Tchau, mamãe Vamos ver O Toquinho Eu não, eu não Eu não, o Toquinho Será que vai ter de ser eu? Eu acho Alípio Alípio Alípio, Alípio, você pode ser um dorminoco Eita, Su Mas o que é que tem de mais? Eu gosto mesmo de dormir Qual é o problema? Ai, Alípio É brincadeira, né? É, a brincadeira acorda, dorminoco Eita, Su Mas como é que é isso? Eu nunca brinquei dormindo, Júlio Vai, muito fácil, Alípio Fique calmo Ah, você fica aí dentro E finge que tá dormindo Agora, você fica aqui fingindo que tá dormindo Mas só finge, viu? Tá fingindo, Júlio Aí, a gente tem que acordar você, né? E quando a gente acordar você Você sai correndo atrás da gente pra pegar Ué, é só isso? É Não é que eu gostei dessa brincadeira? Ué, ué Tá, mas Alípio não vai dormir de verdade, tá bom, Alípio? Pode deixar Boa noite, pessoal Boa noite, Alípio Ué, ué Pessoal, pessoal, e agora? Agora o Caquinho vai primeiro É, vai você, Caquinho, vai Vai, Caquinho Ele foi Corajoso Caralho Grabe Ai Ele me seu, vem, vem Vem, vem Ai, ai Muito bom, muito bom E agora, quem vai? É, quem vai? Você, Lili Eu? Eu? É que, é que Eu, eu Tô com medo! Ah, Lilica, bobagem, que isso? É, bobagem! Ele falou, ele falou! Então vem comigo! Vai lá, Tuquinho! Eu tenho que ir? Mas não na minha vez! Eu tenho que ir! Com silêncio! Cuidado, Lilica! Nada, nada! Pequeco! Pequeco! Você tá pego, você tá pego! Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? E agora, quem é que vai ser o novo Derminhoco? É o Julio! Ah, não, não, eu não quero ser o Derminhoco! Bom, se você quiser, Julio, eu posso ser o Derminhoco outra vez. Derminhoco! 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 Pessoal! Não vai acordar ele! Ih, acorda nada, Julio! Derminhoco! 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 Tá vindo? Tô falando! Tem que tomar cuidado! É! Vai você, Caco! Tá! Vai lá, Caquinho! Boa sorte, Cacão! Ai, se prepara! Muito bem, Cacão! Agora sou eu! Agora sou eu! Vai! Lá vou ele! Não deu! Quem é agora? Será que ele dormiu? Acho que sim! Deixa eu ver! Alípio! Cuidado, Lilica! Alípio! Ele dormiu, hein? Esse que tá dormindo mesmo! Alípio! 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 Puxa, puxa que puxa, viu? É! Vamos brincar de outra coisa! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Vamos brincar do quê? Não sei! Vamos pensar no caminho! Fiquebol! Fiquebol é legal! Vou pegar! Ué? Cadê todo mundo? Hum? Bom! Vou pegar! Vou pegar! Ué? Vou pegar no sono! Hehehehe! Hehehehe! Ué! 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 Ah! Puxa, puxa que puxa! O Júlio toca! Bum! Com o tempo! A turma do Cocórico! Opa! Acho que tá na hora! Olá! Olá, amiguinho! Ah! Puxa, puxa que puxa! Bem na hora! É verdade, amiguinho! Agora é hora de fazer arte! O que será que ele vai ensinar hoje, hein? Ora! Hoje teremos um quadro musical especialmente para você que adora música! Mas como é que ele sabe? Vamos fazer um reco-reco como este aqui! Ah! Muito bem! Veja como é simples! Esquindo! 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 Ora, ora! Muito bem, amiguinho! Então agora preste muita atenção porque aí vai o material! Será que eu tenho? Um tubo de cola branca! Um tubo de cola branca como esta aqui! Ah! Essa é fácil! Opa! Cola branca! Eu tenho! Agora você vai precisar de mais ou menos dez tampinhas de garrafa! Puxa! Tampinhas de garrafas? Você pode pedir para o vovô ou para a vovó? Boa ideia! É vovó! 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 Que susto Júlio! Ai! Desculpe vovó! Eu estou precisando de dez! Dez tampinhas de garrafas! Tampinhas de garrafas? É vovó! Ah! Tem na gaveta! Na gaveta! Mas para que você precisa Júlio? Achei vovó! Achei! Vovó! Eu estou aprendendo a fazer um reco-reco que depois a gente vai tocar na banda! Fui, vovó, valeu, tchau. Cheguei, 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 peraí, 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 cheguei, cheguei. Finalmente, amiguinho. Ah, desculpe, viu? Olha, mas eu consegui as tampinhas aqui, ó. Então, muito bem, vamos ao último material. Um pedaço de madeira de aproximadamente 20 por 10 centímetros. Uma madeira de 20 por 10 centímetros? Onde eu vou conseguir isso? Ok, amiguinho. Então, use esta, vamos? Ah, muito obrigado. Ande, rapaz, vamos ao recorreco, é? Espalhe a cola branca sobre a madeira, assim, deixando uma ponta sem cola. Veja. Ai, caramba. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, agora que a cola já está muito bem espalhada, vamos colocar as tampinhas. Com o fundo virado para baixo, formando duas fileiras, assim, preste atenção. Colocar? Colocar as tampinhas? Colocar as tampinhas. Bem. Uma tampinha, duas tampinhas. Muito bem, vamos ver quantas cabem. Assim, vamos ver. Não se esqueça, hein? Todas assim, com o fundo virado para baixo. Formando duas fileiras. Olha só que beleza. Vamos fazer música. Muito bem, muito bem. Veja, amiguinho. Agora é só esperar secar e o seu recorreco vai ficar assim. Ou melhor, quando estiver seco vai ficar assim. É só pegar uma caneta, ou um lápis, ou uma varetinha e tocar desta forma. Oh, esquindó, esquindó. Isso aqui é legal. Muito bem. Ah, mas tem que esperar a cola secar. E por hoje é só. Boa música. Tchau, as cataplá. Ah, bem legal, viu? Tchau. Hoje é sexta-feira. Dia do aniversário da vovó. Ai, ai, ai. Puxa, puxa, que puxa, viu? Ué? Ô, 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 Júlio. Júlio, 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 Júlio. O que foi, Alípio? O que foi? Você está assim preocupado, cabisbaixo, o que é? Ah, Alípio. É que a vovó faz aniversário hoje, sabe, Alípio? Ah, é? Como eu não tenho dinheiro para comprar presente, aí eu pensei em dar uma cesta de flores do campo. Mas eu ainda não achei nem a cesta e nem colhi as flores. Ixi, puxa vida, viu, Júlio. Eu muito gostaria de ajudar, sabe? Mas é que eu sou tão desajeitado com esse negócio de colher flores, cesta, essas coisas. Isso não é pra mim, viu, Júlio. Júlio? Se foi. Capim, capim. Só pra mim. Esse tomate era meu. Não, esse tomate era meu. Tá aqui o tomate. Muito bem. É um pedacinho desse pra mim. Essa folha aqui, ó. Essa aqui. Puxa, 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 que puxa, viu? Onde eu vou encontrar uma cesta uma hora dessas? Ai, ai. Caramba. Uma cesta. Parece até coisa de televisão. Oi, Júlio. Oi, Nenica. Duas cestas. Agora, só falta encontrar flores. Onde? Muito bonito, hein, Lilica? Que bagunça que você fez, hein? Ué. O que foi que eu fiz? Derrubou no chão todos os legumes e verduras que colhemos na horta. E ainda deu sumiço nas nossas cestas. Hã? Cestas? Isso mesmo, Lilica. Onde é que você guardou as cestas que estavam aqui? Um momento. Eu não derrubei nada, não. Mas o Júlio passou por mim muito apressado, carregando duas cestas. Hã? As nossas cestas? Eu não acredito que o Júlio... Bom, podem não ser as mesmas cestas, né? Mas, pensando bem, eram muito parecidas. Puxa, puxa, que puxa, viu? Que canseira. Oi, Oriba. Júlio, Júlio. Nossa, Júlio. Que legal. Você colheu flores. É, Oriba. Puxa, mas eu não sabia que dava tanto trabalho, sabia? Que legal, Júlio. E pra quem que é que você vai dar estas flores? É pra alguma amiguinha lá da escola? Ou é pra uma... Uma indiazinha assim, sabe? Que começa com O e termina com Oriba. Não, não, Oriba. Sabe o que é? É que é aniversário da vovó e eu queria fazer uma surpresa pra ela. Oh, que linda surpresa, né? Ah, Júlio, eu posso ajudar você? Eu, eu adoro colher flores. E colher flores é tão romântico. Menino, muito bonito. Estou gostando de ver vocês com as nossas cestas. É, belo dia para jogar legumes no chão e sair por aí tirando flores com cestas dos outros. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Eu não joguei nada no chão. Eu achei essas cestas vazias, bem pertinho do pai. Elas, elas caíram em mim, sabe? Mas, mas eu devolvo. Oriba, me ajude, por favor. Já vou devolver. Aham. Aqui, Oriba. Toma. É, tem essa aqui também, ó. Ai, obrigada. Ó, Oriba. Pronto. Ó, Zaza. Sabe, não foi culpa minha, viu? Tá bom, menino, tá bom. É, mas, Julinho, pra que essas flores? Ah, Zaza, eu colhi pra dar de presente de aniversário pra vovó. Ai, que belo gesto. Sua avó vai ficar encantada, não é, Lola? Ó, é uma linda surpresa. Toda mulher adora ganhar flores. Eu fico emocionada. Também. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Eu, eu não sabia que colher flores no campo pro aniversário da vovó fosse acabar em tamanha confusão. Que eu adorei. Não se preocupe, Julinho. Nós vamos ajudar você a fazer um lindo buquê. É, com um grande laço de fita cor-de-rosa. Isso. Ah, muito obrigado, Lola. Eu acho que a vovó vai ficar muito, muito contente. Hum, mas, Julio, eu ainda não entendi como é que essas cestas foram parar na grama do lado de fora do paiol. Nem eu, Zaza. Oi? É para, Oriba. Enche, Zaza. Isso agora não importa. Aham. Crianças, vamos. Ah, vamos, vamos, dovo, fazer um laço pra vovó. Vem, Oriba. Não, Oriba, calma. Eu tô indo. Ai, pronto, Lolinha. Nossa. Nossa, ficou lindo. Ficou mesmo, viu? Nota 10. Ah, puxa, puxa, que puxa. Eu nem sei como agradecer, pessoal. Eu não vejo a hora de levar esse presentão pra vovó. Ah, eu tive uma ideia. Bom, a gente poderia trazer a vovó aqui e fazer uma surpresa pra ela. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, muito bem. Julio! O senhor chamou vovó. É, Julio. Leve o bolo com muito cuidado, hein? Tá bom, vovô. Pode ficar tranquilo que eu vou levar com todo cuidado. É isso mesmo, Júlio. E viva, vovô! Viva! Feitor, essas aqui não eram as cestas que nós jogamos pela janela quando bagunçamos tudo? Não sei. Acho que sim, Bobalhão. E como é que elas voltaram pra dentro do pai? Ai, não sei, Bobalhão. Talvez tenham criado perninhas. Feitor, se elas criaram pernas, é porque estão enfeitiçadas? Agacha aqui que acho que eles estão voltando. Puxa, puxa, que puxa. Que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, pessoal! Pode trazer a vovó! Muito obrigada. E pra vovó, nada! É picinho, então eu sou Mike é! É pique, é pique, é pique, é pique. É hora! É hora! É hora! É hora, é hora! É hora! P��ty! Pum! Vá, Pum! Viva, vovó! P clear! Ai, que legal. Tá bom, não, hein, James, vovó. Tá bom, viva, vovó! Pique! É pique, é pique, é pique! Pomey! Pum! Võ, po! Ah, 케, meu preto, muito bom. Obrigado, é isso. Muito bem, amigos. Agora começa a melhor parte. Com a massa quase pronta, misture tudo muito bem. E depois, junte duas xícaras de leite. Xícaras de leite? Hum, duas colheres de açúcar. Como é que é? Duas colheres de açúcar. Quatro colheres de cenoura ralada. Quatro colheres de quê? E uma pitadinha de sal. Ih, sal. Ai, tô tão atrasado. Pronto. Ai, puxa, você fala muito rápido. Rápido e saboroso. Esse é o nosso programa de culinária. Mande sua receita. Até logo. Ah, tchau mesmo, viu, cara? Puxa, 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 que puxa. Eu tô tão atrapalhado pra ir pra escola. Tão atrasado. Mas a Zazá pediu, né, vou fazer. Fazer o que? Pronto, tá aqui. Julinho, Julinho. Oi, Zazá. Você copiou aquela receita pra mim? Copiei sim, querida Zazá. Tá aqui, olha. Ah, me dê, me dê. Muito obrigada, Julinho. É, tá bom, Zazá. Mas eu tô com um pouquinho de pressa, sabe, Zazá? Porque eu tô atrasado pra ir pra escola, sabe, Zazá? Boa aula, querido. Uhum. Tchau. Tchau. Ai, tá ficando muito bom. Tá ficando ótimo. É, é, Alípio. E agora, o que vai? Quatro colheres de cenoura ralada. Muito bem. Quatro colheres de cenoura... Não, 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 não. Não, não é isso não, Zazá. Vinte e quatro colheres de cenoura ralada. Isso. É, ou serão quatro. Ô, Alípio. Hum? Quatro ou vinte e quatro? Eita, só aqui. Ai, tá difícil entender a letra do Júlio. Quatro. Não, 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 não. Vinte e quatro. Hum? É, vi vinte e quatro, Zazá, isso. Vinte e quatro colheres e não se fala mais nisso. Uhum, está bem. Vinte e quatro. Uhum. Uhum. Uma. Esse bolo de cenoura vai ficar uma delícia. Vinte e quatro. Ai, tô morrendo, Zazá, tô morrendo. Seis. Sete. Isso, isso. Com calma, Júlio. Ah, tá tranquilo aqui, Zazá. Hum, aqui, aqui. Seroso. Hum! Vum de cenoura! É a receita que o Júlio copiou da TV. É, pessoal, vamos ao que interessa? Ah, muito bem, Alípio. Eu vou levar pra você, Alípio. Vem comigo. Vem comigo. Alípio, aqui, ó. Hum! 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 Ai, ai, Zazá! Eu não queria ser indelicada, mas... Hum! Ah, que gosto horrível! Blé! Hum! Não é possível. Ô, Alípio! Ah, a Zazá não deu pra entender direito a letra do Júlio. Mas é que o co-dinheiro daquele programa fala muito rápido. É por isso que o programa chama Rápido e Saboroso, né? Ah, poxa! Fiquei sem a receita que eu queria tanto. Hum! Rápido e Saboroso. Bolo de Cenoura. O que foi que você disse, Lala? Ah, ah, Zazá! Hum! Amanhã o Júlio vai dar pra você a receita direitinho. Mas como? O cozinheiro do programa não repete as receitas. Aguardem, amigos. Aguardem! É quatro colheres de cenoura ralada. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar. Quem diria, hein, Lola? Foi você que mandou a receita pro programa Rápido e Saboroso. Eu mesma! Mas esse segredo fica entre nós. Vamos continuar? Uhum! Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Vai com calma, hein, Lola. Pode deixar. Com a Lola, o programa é devagar e saboroso. Muito bom, Lola, muito bom. Então vá. Vovó, 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 vovó. Oi, vovó. Oi. Me diga uma coisa, vovó. O que é o que é que tem uma porção de dentes, mas não tem boca? É... Tem uma porção de dentes, mas não tem boca? Puxa. É... Deixa eu ver. Ah! Já sei! É o... O alho! É... É... Não, vovó! Puxa, que alho que é, vovó? É o serrote! Ora, ora, ora. Tem uma porção de dentes, mas não tem boca. Bem que podia ser o alho. Ah, puxa, puxa, que puxa, Lilica. Eu não falei pra você que a gente ia conseguir um monte de coisa? Oi, ai. Ah, socorro! Ah, ah, Lilica! Você não está me reconhecendo? Não. Quem é o senhor, seu moço? Olhe bem, Lilica! Ah! Parece o Caco! Sou eu mesmo, Liliquinha. Puxa, Caco! Que susto você me deu! Onde você arrumou essas coisas, Caco? Foi o seu avó que pediu pra trazer pra vocês. É para a nossa caixa de teatrinho. Caixa de teatrinho? O que é isso? É isso aqui, Caco. Estamos recolhendo coisas para o nosso teatrinho. É mesmo? E o que tem aí dentro? Olha, Caquinho, tem de tudo um pouco, né? Tem roupas, óculos, relógios, chapéus, tem lenços. Com o que tem aqui, a gente inventa o que quiser. E qual vai ser a história do nosso teatro? Hum... História de Princesa! Oh! 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 Quer saber, querido príncipe? Diga, 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 minha princesa! Oh! 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 Eu não posso me casar com você! Não! Não! Não diga isso! Oh! Linda princesa! É que eu amo o bobo da corte! Eu prefiro me casar com ele! Oh! Tô bem na parada! Oh! Minha princesinha! Finalmente seremos felizes para sempre! Bravo! 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 Lentíssimo! 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 Mimosa! O que é o que é? Que passa diante do sol e não faz sombra? E... O que pode passar diante do sol sem fazer sombra? Hum... É... É... O boi? Não! É... A vaca? Não! É... Ah! Não sei, querida! É o vento! O... Claro, o vento! Uriba! O que é o que é? Que tem dois pés, duas pernas e nada mais! Dois pés, duas pernas... É! É uma pessoa! Hum? Não! Duas pessoas Não, querida Então não sei Um par de meias Um par de meias Ah, então vamos lá O que é o que é Que tem cabeça, mas não é gente Tem dente, mas não é pente Tem cabeça, mas não é gente Tem dente, mas não é pente Ah, sou obrigada a confessar, não sei Não sabe o que que é Não Olha, olha pra cima É o olho O olho Claro, claro Oriba, o que é o que é Um céu Que não tem estrelas O céu que nunca tem estrelas Todo céu tem estrelas Tem um que não tem Então não sei O céu da boca Que vê O que é o que é Que é feito de vidro E mostra tudo o que vê Não sei, não sei Diga, diga O que é o que é Que é feito de vidro E mostra tudo o que vê Sabe o que é? O espelho Claro, que lindo Legal, né? Eu espero Olha aí Ai, sabe Jário Hoje na escola A professora levou pra gente Uma revista tão legal Mas tão legal É Eu vi nessa revista Os meninos na Bolívia Aquele país perto do nosso É Eles usam um gorro de lã Que eu não lembro o nome É um gorro bonito Colorido Puxa, puxa Que puxa, viu? Eu não me lembro o nome Ah E luxo É É esse O nome Do gorro Ah Puxa E as mães, hein? As mulheres, né? Elas põem uma saia Depois põem Outra por cima E mais uma Três Uma por cima Da outra Essa roupa Se chama Pojeira Ah, puxa, puxa Que puxa E se um dia Eu fosse pra Bolívia Nossa Eu ali passeando Usando o meu gorro colorido Eu acho Que eu vou pensar Bastante nisso Antes de dormir, sabe? Quem sabe Assim Eu sonho Que tô na Bolívia Buenas noches Querido diário Boa noite Júlio Patas de cavalo Dança de galinha O Júlio Chacoalhando E olha o Co-co-co-co-co-co Se acabando Tá acabando Co-co-ro em pó Tá na hora Da turma Para, 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 para O Júlio na gaita E a bicharada no vocal Cantando tchau, tchau, tchau Co-co-ro em pó Tchau, tchau, tchau Co-co-ro em pó Tchau, tchau, tchau Co-co-ro em pó Co-co-ro em pó Tá na hora Tá na hora do Co-co-ro em pó Tá na hora Da turma do Júlio O Júlio na gaita E a bicharada no vocal Cantando rock rural Co-co-ro em pó O Júlio na gaita E a bicharada no Co-co-co-oral Co-co-ro em pó Co-co-ro em pó Co-co-ro em pó Co-co-ro em pó Tá bom, mamãe Eu vou ficar quietinho Até você voltar Oi A minha mãe foi regar a terra Porque embaixo dela Da terra Não da minha mãe Tem um monte de plantinhas Nós que plantamos no jardim Vai nascer uma planta bem linda Vai demorar um pouquinho Uns dias Ah, e a minha mãe falou Que as sementinhas vão virar Muitas, muitas flores E as flores tem perfume, sabia? É, tem mesmo Oh, oh, mãe, é Oh, mãe Traga uma flor pra mim Ai, já vou indo, Estufinho Cadê? Aqui está Obrigado Viu que linda? É tão perfumada Ah, tô Sente o cheiro Essas, essas, não Ah, vovô Vovô, vovô, ah, vovô Deixa mais, vovô, só um pouquinho, vovô Não, não, não Vovô, vinha É curiosa, vovô Vovô, poxa, poxa, que poxa, vovô Vovô Bom dia, vovô, tudo bem? Oh, na hora, bom dia, Zazá Você trouxe um presente pra mim? Não, Zazá, esses presentes são para as crianças Ah, tá Dá o meu, vovô Dá o meu, vovô Está bem, Júlio Você não sabe o que é isso, Lilica? Não, não, o que é? Deponha na terra e você vai descobrir Tchau, crianças Ai, 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 puxa Será que o vovô está de brincadeira comigo? Ele quer que eu enterre o meu presente Acho que você podia tentar, Lilica Tá bom, mas eu não estou gostando nada disso Ah, Lilica, venha comigo, venha Vamos enterrar aqui, venha Aqui, aqui, Lilica, veja, veja Temos um vaso com terra, tá vendo? Uhum Muito bem, então agora vamos mexer a terra Mexer Uhum Isso, muito bem Agora, o presente que o vovô lhe deu Assim Agora é só mexer também novamente a terra E pronto E agora? É, agora é só esperar, Lilica Ah, viu só, Lilica? É só esperar Pessoal, pessoal O que foi, o que foi, Lilica? Nada Não aconteceu? Nada Ah, Lilica, é assim mesmo Preciso esperar mais tempo Ah, é quanto tempo? Uns dias, Lilica, uns dias É isso Pessoal, pessoal Ai, ai, o que foi, Lilica? O que foi, querida? Nada Não aconteceu nada ainda Continua igualzinho, ó Acho que está faltando alguma coisinha aí Minutinho Ué, o que, Zazá? Um pouquinho de água, Lilica Ah, ah Ih, ih Ai, ai E agora, hein? Agora, Lilica Você vai fazer isso que eu fiz todos os dias, tá bem? Hum, tá E, 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 e vai acontecer o quê? Su, sorpresa Ah, nada Ai, nada Boa noite, Lilica Boa noite, Lilica Boa noite, Zazá Boa noite Boa noite E, 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 e Nada, 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 nada. Lilica! Ups, tô indo, dormindo. Ah! Pessoal! O que foi? O que foi, Lilica? Onde? Olhem só, tem uma plantinha aparecendo. De onde será que ela veio, hein? Você plantou, Lilica. Quando? Aquilo que você enterrou, lembra-se? Eram sementes, querida. Hã? Sementes? É! Quando você planta sementes na terra e cuida direitinho, elas brotam. É. Mas eu tinha pedido alguma coisa colorida, cheirosa para o vovô. Foi que ele me deu sementes. Ha! 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 Querida, continue cuidando da sua plantinha e você vai descobrir. Hã! Que linda! Ah! Ah! Um botão! Ah! Que lindo! Nossa! Que linda! Ah! Hã! Hum, que cheirosa! Colorida! Puxa! E pensar que tudo começou com uma sementinha! Vovô! Então, Lilica, gostou do meu presente? Adorei! Era tudo que eu queria, vovô! Obrigada! Rápido, rápido, babalhão! Estamos atrasados para o encontro com as nossas namoradinhas! Ah, e a feitinha! E a ditinha! Ah, e como estão nossos buquês, babalhão? Estão medonhos, feito! O quê? Nunca vi buquês mais feios na vida! As flores são muito diferentes! Foi exatamente o que eu disse! Estes buquês não prestam, babalhão! Desculpe! Já sei, babalhão! Vamos fazer buquês de flores iguais, hein? Isso, feito! Como você é esperto! Hum, vamos ver, vamos ver... Ah, a gente podia separar as flores vermelhas das amarelas! Eu tenho uma ideia melhor, hein? Vamos separar as flores amarelas das vermelhas! Genial, feito! Como eu não pensei nisso? Aham, agora sim! Aham! Ué! Ué? Hum? O que foi? Hum? 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 Só que um buquê tem mais flores que o outro! Ah, dito seu bocô! É... Foi exatamente o que eu disse! Os buquês têm que ter a mesma quantidade de flores! Ah, é! Então vamos contar! Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Ele tem mais! Eu não quero ficar com menos! Tá bom, Bobalhão! Vamos chocar! Oba! Ah! Agora eu tenho seis! Pronto, Bobalhão! Pronto! Agora você tem seis flores e eu tenho... Uma... Duas... Três... Quatro... Quantas você tem mesmo, Bobalhão? Quatro! Hum! Agora sim, Bobalhão! Uhum! Pfff! Uhum! Uhum! Foi muita esperteza sua mesmo! Pronto, Bobalhão! Então agora vamos rápido que já estamos atrasados para o encontro com nossas namoradas! Me ajude aqui, Bobalhão! Ah! 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 Pelo menos agora eles ficaram iguaizinhos, né, Feito? Ah! Olha ali, Bobalhão! A Didinha e a Feitinha vêm vindo pra cá e agora o que a gente faz? Sorria, Feito! Ah! Ah! O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. O que é uma flor? Por que as flores são tão coloridas? Hum! Hum! E tão perfumadas! As plantas não sabem falar, as plantas não sabem cantar, mas as plantas sabem chamar os passarinhos. Vem aqui na minha flor! Preciso de alguém que leve meu pólen além! E os passarinhos? Vem! Muitos bichinhos que voam também vêm! As flores são palavras silenciosas que até a gente que não voa entende também. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Bom, bichinhos como faz a rosa! Ah, já, já! Só mais um pouquinho, vai! Está bem, mas esse menino está demorando demais, eu tenho mais o que fazer. Deixa a vir! Oi, pessoal! Cheguei! Puxa, Toquinho! Você demorou muito, né? Nossa, Toquinho! Você demorou muito! A gente ia começar a brincadeira sem você! Ainda bem que vocês esperaram! E sabem por quê? Não! É! Porque eu aprendi uma brincadeira nova! Batatinha frita! Um, dois, três! Eu nunca brinquei disso! Eu também não! E como é que se brinca? Presta atenção que eu vou explicar! É! Fica todo mundo aí do lado dessa moita, é? É! É! Aqui, Toquinho! Isso! E tem de ficar um ao lado do outro! Assim? Aí é onde a brincadeira começa! Eu vou falar batatinha frita! Um, dois, três! Vocês vêm andando ou correndo! E quando eu parar de falar e virar... Todo mundo tem de ficar parado como estátua! Eu sei! Eu sei! Estátua fica dura assim, ó! Isso! E quem se mexer, volta pro começo! E como é que se ganha essa brincadeira? Ganha o primeiro que tocar em mim! Ganhei! Ganhei! Calma, 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 gente! Eu só estou explicando! Então, pessoal, tudo bem? Vamos começar! Salve! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Batatinha frita! Um, dois, três! O Keku! O Keku se mexia! Tenta e volta! Você foi o único que não virou estátua Por isso tem de voltar ao início da brincadeira Puxa a vida, viu? Então vamos lá Batatinha frita, um, dois, três Muito bem, ninguém se mexeu De novo Batatinha frita, um, dois, três Lilica se mexeu Tem de voltar para o começo Tá bom, tá bom, eu volto para o começo Agora vou perder, né? É, eu volto para o começo Então vamos começar de novo Batatinha frita, um, dois, três O Caquinho se mexeu Tem de voltar para o começo É, para o começo Vamos lá, de novo, hein? Batatinha frita, um, dois, três Cheguei Ganhou! Ganhou! Você ganhou Você ganhou Agora você fica aqui, Zaza E nós vamos lá para o começo Tá bem Vamos? Vamos lá, vamos nós Agora eu acho que eu vou ganhar Eu ia fazer o gostei das brincadeiras Vai, 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 eu quero ficar aqui agora Prontos? Da ponto, da ponto Não, eu vou fazer Prontos? Não, não, deixa eu ficar Peraí, Zaza É melhor ele Peraí, pronto, pronto Prontos? Vamos Então vamos lá Batatinha frita É isso? Calma A gente nem comecei Pode voltar todos A gente comecei a linchadeira Viu, tá direito Pode voltar Bem feito O Caco saiu na frente Ele pisou no meu pé Não vale pisar no meu pé, Caquinho Prontos? Prontos? Então espere, hein? Batatinha frita Um, dois, três Ai, gente, socorro Se não dá, não brinco mais Não quero mais brincar disso Só Ah, Mauro Puxa, puxa que puxa, viu? É tão legal esse teu jeito de escrever Ah, obrigado Mas vamos continuar o ditado Ah, é verdade, é verdade Peraí Minutinho só É Cuidados que devemos ter Aham Para não desperdiçar água Vamos lá Pode falar? Peraí, pera Pronto? Pronto? Primeiro Não lavar carro nem calçada Com esguicho É para usar balde, né? É Se não vai muita água fora Ah Vamos lá, vamos lá Dois É Enquanto escova os dentes Aham Manter a torneira Fechada É para só abrir na hora De bochichar, né? Certo Oi, Júlio Oi, Caco Esse aqui, Caco É o Mauro Um amigo lá da escola Ele veio conhecer a fazenda E estudar comigo Que legal Oi, Júlio Tá todo mundo esperando você Para brincar Ah, Mauro Mauro Vamos lá brincar com a gente Você vai adorar conhecer todo mundo Vamos Vamos sim, Júlio Eu só vou juntar o material Ah Nossa, Caco O Júlio fala muito de você É Ô, Júlio Hã? Ele tá guardando as coisas sem olhar, Júlio Ah É É É Que o Mauro não enxerga, Caco Ah Ô, Mauro Mauro Olha Quero te apresentar O meu amigo Caco É um papagaio Tá aqui no alto, ó Ele tá Tá no meu ombro, ó Com licença Nossa Que bico enorme, Caco É verdade É verdade Mas vamos brincar, pessoal Vamos Vamos, vamos lá Vem, Maurinho Eu te levo, vem comigo Vem por aqui, Maurão Te levo aqui, ó Vem Oba, oba, oba Oba, oba, oba Nossa Eles estão demorando muito É verdade Por aqui, Mauro Por aqui, Mauro Tá chegando Tá chegando Até que enfim Olha O Mauro Ué Você me conhece? Pé Lá da escola Você não enxerga, não é? É Sou deficiente visual Ah Então você não tá me vendo? Não Mas pela sua voz Eu sei muito bem Onde você está Ele colocou a mão na minha cara E disse que eu tinha um pico grande Ô, Mauro Essa é a Lilica E essa aqui é a Oriba Oi Oi E a gente vai brincar do quê? Não sei E o Mauro consegue brincar? Ah Como eu não conheço o quintal Vocês têm de me ajudar um pouco E essa bengala? Ah É o olho dele Hum? Eu não estou vendo nenhum olho É jeito de falar, Lilica É Ele usa assim, olha O Mauro enxerga com a bengala Não é, Mauro? É Dá aqui Aqui, aqui, Maurinho Aqui, ó Aqui Obrigado E você gosta de brincar do quê? Ah De qualquer coisa A gente pode brincar de cabra cega? Ah, puxa, que legal É, mas aqui tem muita pedra Ah, é É mesmo, não dá nem pra correr Vamos lá no paiô? Opa, 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 oi, ba Vamos, Liliquinha Vai, Caco Cuidado, hein Maurinho, por aqui Vem, vem devagar Venha, muito bem Pessoal, pessoal, muito bem Agora, gatinho já está vendado Vai começar a brincadeira Pessoal, pessoal Peraí, peraí, peraí O que foi, Euriba? O que foi, Euriba? O que foi, Euriba? Gente, o que aconteceu com a Euriba? Não sei, Caco Ela saiu correndo Mas vamos brincar do mesmo, gente Atenção, atenção Rodando, Caquinho 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 Taca, um Caco Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, vai, vai Vem me pegar Vem, vem Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, que sensação Aham, né Cê vai ver Cê vai ver Ai, 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 aqui Opa Escoltei uma risadinha Ai, Lilica Peguei Peguei Coisa Acho que o Caco Não gostou muito Da brincadeira De ser cego, né É, é difícil mesmo Viu E a gente vai brincar Do que agora? É, do que? De que você está rindo, Mauro? A barriga do Caco Está roncando A barriga do Caco Ó, opa Opa Que cheiro é esse? Pessoal Pessoal, esse cheiro É cheiro de bolo da vovó 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 Pessoal Vocês não estão sentindo o cheiro? É o bolo que está na mesa Opa Vamos, vamos, gente Vem, Maurinho Me ajude a chegar mais rápido Vamos, a gente vai chegar Antes de todo mundo Vamos lá Vem, Maurinho Isso, pode rápido Pode Múlio Hora de dormir Tá bom, vovó Tá bom Já estava indo dormir, vovó Já estava indo Hora de dormir Olha só o que ele fez Ele esqueceu aqui Puxa, puxa Que legal Opa Acho que eu vou escrever um pouquinho Querido diário O Mauro Esqueceu as coisas dele aqui É O caderno dele É um pouco diferente Porque ele não enxerga E ele escreve com uma Puxa, como é mesmo O nome Ah, já sei O Mauro me falou Reglete Isso Puxa É tão legal O jeito dele escrever Ele vai furando o papel Eu não entendo nada Dos livros do Mauro Mas sabe uma coisa diário O Mauro É o meu melhor amigo Ele é tão divertido Vai, Mauro Mauro, atrás de você Mauro, vamos Cuidado, hein Vamos lá Opa Vai, Maurão Tá esquentando Tá esquentando Opa Tá ficando bem quente Ih, tá esfriando Mauro Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Cuidado aí Tá bem quente Bem quente Opa, esfriou Pra direita Pra direita Eeeh Muito bom, Mauro Muito bom Muito bom A gente brinca tanto. Eu aprendo tanta coisa com ele. É, eu aprendi até a escrever o meu nome em braile. É a escrita dos cegos. Aqui. Aqui. Ah, que bonito! Vamos tentar, vamos lá. Júlio... Júlio. Ah, oi, vovó. Está na hora de dormir, querido. Não, já vou dormir, vovózinha. Tá? Um beijo. Boa noite, vó. Boa noite. Júlio, podemos atrapalhar um pouquinho? Claro, vovó. Não está atrapalhando nada. Eu já acabei a lição. Júlio, meu neto. Veja, chegou este presente para você. Para mim? Puxa, quem mandou, hein? Foi Tchê Clotilde? Não, Júlio. Foi o Marquinho. Aquele seu amiguinho de São Bernardo que veio passar as feiras aqui na fazenda. Oba, que legal! O Marquinho! Ah, puxa, puxa, que puxa! O que será que nós temos aqui? E o que é, Júlio? Olha, vovó! Olha, vovó! São bonequinhos! São fantoches, Júlio. Veja. Com licença. Veja, Júlio. Você pode colocá-lo na mão e brincar assim. Que lindo! Ah, vó, vó! Também tem uma carta aqui. E o que diz, Júlio? Querido Júlio e amigos da fazenda Cocoricó, as férias que passei com vocês foram muito boas para mim. Então, eu fiz estes bonequinhos para vocês. Brinquem muito e se divirtam bastante. Marquinho. Que amor! Puxa, puxa, que puxa! Foi ele mesmo que fez! E então, Júlio? Vai brincar? Não, vó. Não? Não. Eu quero pendurar ali em cima da cama. Assim, todo dia quando eu acordar, eu lembro do Marquinho. Sabe, Júlio, hoje eu recebi um presente do Marquinho. Um amiguinho meu que passou as férias aqui na fazenda. São bonequinhos que ele mesmo fez. Mas são tão lindos, tão lindos que eu pedi para o vovô pendurar na parede. Que nem quadro. Assim, todo dia, quando eu olhar para o quadro, eu lembro do Marquinho e esqueço um pouco da saudade. É tão bom a gente ter amigos, né, Júlio? Boa noite. Ai, ai. O que foi, o que foi, ô Niba? Onde é que você estava, Júlio? Ah, sabe o que é, ô Niba? É que a vovó disse que a gente deve ir ao dentista de seis em seis meses. Chegou o dia e então eu fui, né? Dentista, dentista. E como estão os seus dentes, Júlio? Limpinhos e sem cáries. Os meus também. Mas isso é porque a gente escova os dentes direitinho. Eu até ganhei essa escovinha de presente. Olha só. Ela tem uma carinha de... Olha só que legal, Astolfo. Uma escova de porquinho. Astolfo, escovinha. Que legal. Ele está aprendendo que é uma escova de dentes. E para que ela serve? Muito bem, Astolfo. É assim mesmo que se faz. Em cima, embaixo, de um lado, do outro. Olha só que bonitinho. Ele está devolvendo a escova para você, Júlio. Astolfo, pode ficar. Você já mostrou que sabe escovar os dentes, tá? Pode ficar. Muito bem, Astolfo. É isso mesmo. É isso mesmo. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Bom dia, Alípio. Bom dia, Mimosa. Hum, que disposição, Alípio. Já de manhãzinha trabalhando. Ah, Mimosa. É que eu pedi para a Zaza fazer doce de abóbora. Ah, que delícia. Eu adoro doce de abóbora. Não, não, não. Ei, 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 ei. Bom dia, meninas. Olhem, eu trouxe as abóboras que vocês me pediram. Bom dia, Alípio. Chegou bem na hora. Vamos preparar a calda. Vamos preparar a calda. Ah, puxa, puxa, que puxa. Que cheirinho gostoso. Eu aposto como a Lola e a Zaza estão preparando uma de suas delícias. Ah, puxa, puxa, que puxa, eu não aguento. Eu vou lá para dentro agora mesmo. Fui. Que delícia. O doce ficou ótimo. Aham, eu quero comer mais. Ah, de novo, Lirica. Você já comeu muito. Ah, puxa, puxa, que puxa. Doce de abóbora. Era esse o cheirinho que eu estava sentindo lá de fora. Isso mesmo, Júlio. Quero um pedaço. Eu posso? Puxa, puxa, que puxa. Eu quero sim. Eu aceito. Obrigado, viu? Eu também quero doce. Eu também. Mas é claro, Alípio. Afinal, você que estava com vontade de comer doce de abóbora. Zaza, vamos chamar a mimosa e o caco. Ah, vamos, querida. Doce, gente. Oba, 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 oba. Oba. Ai, Júlio. Sai. Ai, peraí. Desculpe. Pessoal, pessoal. Eu trouxe um amigo para vocês conhecerem. Este é o Pablo. É. Ele acabou de chegar da cidade do México. Olá. Pablo? Puxa, que nome diferente. É, é Pablo na língua dele. É, quer dizer Paulo na nossa língua. Hum, puxa, que roupas estranhas, né? É, que chapéu legal. É um sombreiro. No México faz muito sol. Como vai, Pablo? Tá gostando do Brasil? Você aceita um pedaço de doce de abóbora? Ih, Júlio, eu acho que ele não entendeu nada do que você disse. Claro que sim. Muchas gracias. O Pablo entende muito bem o português, mas ele é muito tímido. Ele tem vergonha de falar porque acha que a gente não vai entender. Eita, sou. Deixa disso, Pablo. Pode falar. A gente quer ouvir. Pode falar na sua língua. A gente tenta entender, viu, Pablo? Ai, 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 chihuahua. Que rico. Estão muito bons. Eu nunca he provado nada tão, tão, tão esquisito. Como se fazem? Eu quero saber como se fazem essas maravilhas de hacerlas para mis amigos de México. Porque em México não hay cosas... Puxa, puxa, que puxa. Isso porque ele é time, joelho. Como será que desliga? Ai, 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 ai. Eita, sou. Vai dar maior trabalheira colher todas aquelas goiabas para sua avó. Ai, encher essa cestinha não vai ser fácil, Alí. Não, não. Ai, ai. Opa. Ai. Opa. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Vocês não se cansam de correr, não, hein? Não, não cansamos, não. A gente quer uma brincadeira bem diferente, né? É mesmo. Você conhece alguma brincadeira nova, hein? Conheço. Eita, sou eu não. É, eu também não. Quer dizer, eu, eu conheço sim, claro que eu conheço. Epa, qual é o nome da brincadeira? É, a brincadeira é siga o chefe. E quem vai ser o chefe? Posso ser o chefe? Ah, pra começar, eu vou ser o chefe. Então, eu digo o que tem que fazer, sabe? E ai vocês fazem. E quem fizer mais depressa, ai vira o chefe. Então vamos começar logo, né? Vocês estão vendo aquela goiabeira ali? Olha, carregadinha de goiaba madura. Pois é, eu sou o chefe e digo. Quem trouxer mais goiabas maduras e colocar nessa cesta, vence. Olha, mas só depois que eu cantar a musiquinha. Ai, que musiquinha? Eu falo, na boca do forno. Ai vocês respondem, forno. Isso, Felipe, ai eu falo, tirando um bolo. Ai vocês respondem, bolo. Eu pergunto, farão tudo que seu chefe mandar. E vocês respondem, faremos todos. Daí a gente sai correndo, pega a goiaba. Bem madura. E coloca no cesto. Pra quem chegar primeiro, fica sendo chefe, né? Então eu vou começar, tá bom? Ai, ai, eu não quero brincar não, tá? Vou ficar assistindo. Ah, então a gente brinca, né? Valeu, olha, vamos lá. Na boca do forno. Forno. Tirando um bolo. Bolo. Farão tudo que seu chefe mandar. Faríamos. Um, dois, três, e já. Olha. Vamos pegar muitas goiabas. Ai, muitas, muitas. Vamos encher a cesta. Encher a cesta de muitas, muitas coisas. Uh, goiabas, goiabas. Goiabas, muitas goiabas. Estão chegando ali, Pitor. Opa, opa, muito bem, na ropa. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Oh, Ninica, que bom. Deixa eu ver uma. Muito bom, Vitor. Muito bom. Quantas goiabas. Mais. Muito bom, muito bom, Ninica. Vamos lá, correndo. Vem, Ninica, vem, vem. Tô indo, é que eu tô ficando cansada. Vamos, vamos, vamos. Ai, Djalipio, eu acho que agora enche a cesta. É, e tem mais por aí, ó. Opa, tô chegando. Opa, Caquinho, muito bom. Mais, mais goiabas. Mais goiabas, Caquinho. Mais goiabas, muito bom. E aí, Caco. E aí, e aí, e aí. Ô, Ninica. Mais goiabas. Eu ajudo. O Caco ganhou, né? Caco ganhou. Agora eu sou o chefe. É, é, verdade. Farão tudo o que o chefe mandar? Faremos. É, 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 f-f-faremos. Faremos, faremos. Então, vamos pegar esse cesto cheio de goiabas e levar para a vovó fazer uma deliciosa goiabada. Oh, como é que é? É, a vovó está esperando, né, Caco? Vamos indo, Caco, vamos indo, Caco. Vamos indo, Caco, vamos indo, Caco. Ei, 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 espere por mim. Espere por mim, espere por mim. Alípio, não, Alípio. Puxa, puxa, que puxa. Está pesado, Alípio. Pessoal, 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 pessoal. A Uriba, a Uriba está aí com um amigo novo. Opa, e onde ele está? Ah, isso eu não sei, né? Mas ela disse que ele vem aqui hoje só para brincar com a gente. Oi, pessoal. E, e, esse aqui é o Juan. Oi. 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 Ele é boliviano. Ele está com frio? Não. Ele está indo para uma festa? Também não. Mas, então, por que ele está vestido assim? Deve ser porque lá na terra dele muita gente se veste assim. Isso mesmo, Júlio. E as meninas, elas usam umas saias bem compridas e bem coloridas. Estranho. Muito estranho. Muito gosto. Me chamo Juan. Nossa, o que foi que ele disse? Ele está cumprimentando você. Ele disse que o nome dele é Juan. Ah. Muito prazer, Juan. Eu sou a Nelica. Aquele ali é o Júlio. Oi. E esse aqui, ó. É o Alípio. Oi. Ele fala enrolado, né? Ah, é a língua que eles falam lá na terra deles, não é, Juan? Isso, isso. Gostei muito do seu chapéu, viu, Juan? Sim. Muitas graças. Ó, eu também gostei muito, viu? Mas você não está com calor? Será que ele entendeu o que vocês estão falando? O Xoriba, esse seu amigo é mesmo muito diferente, hein? Hum, ele mora no alto de uma montanha na beira de um grande lago. É, o que é que eles fazem lá? O mesmo que nós. Brincam e vão à escola. Você sabe tocar gaita, gaita, ó, gaita. Sim. Gaita? Ah, sim. Samponha? Gente! A gaita do Juan é diferente. É uma samponha. Ele sabe tocar muito bem. Ah, Juan, você podia tocar um pouquinho pra gente ver como é a zamponha, né? Claro. Claro que sim. Ah, muito bem, muito bem, Juan! Muito bom, viu, Juan? Ah, muitas graças. Pero, agora você poderia fazer uma apresentação para nós, Julio? Viram só? O Juan aprendeu a falar seu nome rapidinho, Julio! Sim, e Lilica e Alípio. Puxa, puxa que puxa! Ele gostou mesmo de nós, hein? Ah, então vamos lá, Julio! Toque alguma coisa pra ele! Ah, tá bom, Lilica! Lá vai! Onde estará a toalha do Julio? Ah, aqui está! Ah, esse menino! A toalha está molhada! Ah, olá, minha velha! Olá! Ah, meu velho! Me diga uma coisa. Sim? O que é o que é? Que quanto mais seca, mais molhada fica. Como é que é? É, o que é o que é? Que quanto mais seca, mais molhada fica? Isso! É, não sei! Ah, é muito fácil, pense! É, decididamente eu não sei, minha velha! A toalha, querido! Claro, claro, minha velha! Quanto mais seca a pessoa, mais molhada fica a toalha! É, muito bom! E você, meu velho, vai passar pelo quintal? Sim, eu vou, por quê? Você pode estender a toalha do Julio no varão para secar? Claro, claro, claro! É, pode deixar, minha velha, eu ponho, já? Até já, querido! Até já! Ô, Julio! Pessoal, pessoal! Vamos brincar, vamos! Ai, do que que a gente vai brincar? Isso, isso, o de quê? Ah, de batata na testa! Batata na testa? Ah, acho que eu não quero brincar disso, não! Ah, vamos, Nini, que eu já brinquei disso na escola! É tão divertido! É, enquanto toca uma música, a gente tem que dançar com uma batata na testa! Então, é melhor a gente formar um par com alguém que tenha o mesmo tamanho da gente, mais ou menos, né? Né! E eu, tô com a música! O Caco fica com a Lilica, e eu fico com o Julio! Tá, mas e agora? Ah, agora, Lilica! Bom, Oriba, agora a gente fica bem pertinho um do outro aqui, assim, ó! Quase testa com testa, assim! Sim, e daí? Daí você pega a batata! Ah, a batata? Ah, a batata, a batata tá aqui! Aqui, Oriba! Sim, eu já tô com ela! E coloca entre a sua testa e a testa do chuto! Isso! Bem no meio! Ah, agora a gente tem de dançar tomando bastante cuidado pra batata não cair! Vamos lá! Tá bom! Ah! Ih, já caiu! Mas é muito difícil! É, cadê a música? Uá! É com você, amigão! Ah, perderam! Ah, perderam! Ah, perderam! Vamos fazer um campeonato então, né? É, e quem deixar a batata cair mais vezes, pega o dinheiro, né? É, e quem deixar a batata cair mais vezes, pega o dinheiro, né? Ah, puxa, puxa, que puxa, que puxa! Perdemos! Perdemos! Não vale, Lelica! Ah, só não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não é rir! Não é falha! Não é falha! Chucu, 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 chucu! Tren de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chucu, chucu, até chegar do Ceará e bola, bola... Ah? 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 Ah! Gostou da flauta? Pois é, eu ganhei de um amigo, sabe? Ele trouxe da Bolívia, sabe? Eu posso brincar? Você vai tomar conta dela? Uhum! Ah! Tem certeza? Olha que eu gosto muito dessa flauta, hein? Uhum! Uhum! Tenho! Tenho! Pode deixar! Dá! 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 Então fique com ela um pouquinho, tá? Eu já volto, tá, Estofo? Uhum! Toma cuidado, tá, querido? Adoro a flauta, tá? Tchau! Um, dois... Aaaaah! Uhum! Tchau, professor! O que foi meu filho? Calma, filhote. O Astorfinho, se você quiser que saia algum som, tem que tocar do outro lado, vem daqui. Presta. É, senhor. Pega. Sobre com força. Muito bom, é isso mesmo. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Isso, isso. Vamos lá, sopre mais. Muito bom, Astorfinho, muito bom. Agora, Astorfinho, Astorfinho, você pode me devolver a flauta? Ai, Julio, só mais um pouquinho, vai. Astorfinho, Astorfinho, você pode... Tá bom, Astorfinho, só mais um pouquinho, tá? Astorfinho? Astorfinho? Astorfinho, 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 Astorfin É, é aquele bicho que vive nas montanhas, né? É sim, olha, e com a lã dele, os índios fazem aquelas roupas coloridas que a Zazá mostrou. Ué, Júlio, mas o pelo dele não é colorido como as roupas dos índios. É que eles tingem a lã com sucos de plantas. Ah, a Lhama parece bem mansinha. Olha, ela toma manda na mão dela. A vovó me disse que elas são amigas e brincalhonas. Olha, um filhotinho, que lindo. Júlio, será que a sua avó podia convidar uma lhama para morar aqui no sítio com a gente? Brincadeirinha. Pode viajar até 40 quilômetros por dia carregando mais de 50 quilos de carga. Júlio, patas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando. Tá acabando o co-co-co-ricó. Tá na hora da turma para, 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 para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Cantando tchau, 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 co-co-ricó. Tchau, 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 cocoricó Tchau, 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 cocoricó Cocoricó Júlio Batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o cocó, 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 começando Tá na hora do cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural, cocoricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó, coral Cocoricó, cocoricó Júlio Batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o cocó, 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 começando Tá na hora do cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural, cocoricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó, coral Cocoricó, cocoricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó, coral Cantando rock rural, cocoricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó, coral Cocoricó, cocoricó Cocoricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó, coral Eu quero provar, eu quero provar. Nossa, o limão tem um gosto azedo. Acertou, Caco. É, mas agora é a sua vez, Júlio. Ô, abre alas, que eu quero passar. Ô, abre alas, né? Ô, abre alas. Ô, Lola, isso aqui tá pesado, né? O que vocês estão carregando? É uma entrega especial para o Caco. É, e está escrito aqui, água do mar. Ah, que legal, água do mar. Acho que foi meu tio Kiko que mandou. Meu tio Kiko é marrinho. É, querida, vamos embora? Vamos, Azão. Até logo, crianças. Até logo, Lola. Então, esse é o mar? Oi, mãe. Caco, Milica, isso aqui é um... Um pouquinho do mar. O mar é muito grande. Ai, que sede, hum. Eu também. Ai, puxa, eu também fiquei com uma sede agora. Júlio, tenho uma ideia. Vamos beber essa água do mar. Boa, vamos! Não sei não, isso pode não fazer bem. Ah, só um pouquinho, tá? Hum, você quem manda, Caquinho, é o dono desse mar, né? Ai, quem é que vai ser o primeiro, hein? Eu, 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 eu. Agora é a sua vez, Lilica. Obrigada. Licença, agora é a minha vez. Ai, que sede. Me ajuda, Júlio. Tá bom, Alípio. Pessoal, pessoal. Nós trouxemos água fresquinha da Nascente. Quem vai querer? Ah, não precisa não, Lola. A gente já tem essa água do mar aqui pra beber. Nem pensar, a água do mar não é pra ser bebida. Ih, eu falei. Isso, a Lilica e o Caco beberam a água do mar. O Caco e a Lilica estão com uma cara estranha. É. O Caco, Lilica, falem com a gente. É salgada. É muito salgada. Ai, a água do mar é diferente da água do rio. Bem, vamos ver a diferença. Júlio, coloque a água da Nascente do Rio para todos beberem. Tá bom, muito bem. É pra já? Puxa, puxa, que puxa, é diferente mesmo, hein? Ah, a água do rio não é salgada. Hum, e é muito gostosa, né? Tá vendo só? Ah, então se a gente brincar de que gosto tem a água do rio, a resposta é... Gosto de água! Ai, ai, ai! Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai água bem aqui no meu berço. Aí eu rolei pra cá, opa! Aí eu rolei pra lá, uuuh! Mas não teve jeito de escapar da chuva. Eu fui ficando molhado, molhado. Que frio! A chuva é fria, né? Aí eu chamei a minha mãe. Mamãe! Depois que eu fiquei seguindo de novo, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu fiz um barulho assim. Então saiu uma coisa molhada do meu nariz. Ah, foi horrível. Eu fiquei tão assustado. Ô mãe, o que que é isso? Aí a minha mãe explicou que aquilo era um espirro. Assim. Ah, tchum! E disse também que a gente espirra quando tá resfriado. E aí eu ainda espirrei muitas vezes. Ah, 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 tchum! Ah, 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 tchum! Ah, 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 tchum! Eu queria parar, mas eu não conseguia. Daí a mamãe me explicou uma coisa nova. Quando a gente espirra, deve colocar a mão na frente da boca e do nariz. assim, ó. Ah, 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 ah Mimosa, olida, eu tenho tanta coisa a fazer, estou tão sem tempo Só um instantinho Vovó, o que é que quando se perde, nunca mais se consegue encontrar? Querida, eu estou com tão pouco tempo Tempo, acertou O que se perde, nunca mais se consegue encontrar? É o tempo Tchau, vovó Ai, que inteligência Ai, 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 acho que comi tomatinhos demais Ih, ainda tem uma porção no cesto, olha É, a gente pode fazer alguma brincadeira com eles É mesmo, a gente pode jogar boliche, por exemplo Hã? O que é boliche? Ah, é um jogo muito divertido Nós queremos jogar boliche Ah, então, venham comigo Eu vou explicar A nossa bola de boliche vai ser o tomatinho Ah, que legal, né? E como a gente vai jogar o tomatinho? É Quero dizer, a bola Boa, boa pergunta, Caco Aham, tive uma ideia Puxa, que ideia Tampas de caneta Que engraçado É, faz de conta que as tampas de caneta são as garrafas de boliche, tá bom? Tá Elas ficam arrumadas desse jeito Uma perto da outra E agora, Júlio? Ah, agora eu vou jogar o tomatinho É, quer dizer, a bola, né? Uhum Ó, assim, tá? Vamos ver Tantararã E vou derrubar Ah, puxa, puxa, que puxa Júlio, foi um bom resultado, né? É, foi, Lilica Ganhou o jogo Quem derrubar mais tampas, entendeu? Ah, que legal, Júlio Eu quero jogar Está bem, está bem Depois sou eu, tá? Haha, vai ser uma beleza Ah, muito bem, Caco Agora é sua vez, Lilica É, isso aí, é minha vez Atenção Concentração Lá vai Vai, vai, vai É, é, é Olê, olá Ai, Lilica, conseguiu derrubar? Não, não, não Você não pode jogar tão de perto, Lilica É, não vale De perto fica fácil acertar tudo, né? É, tudo bem, tudo bem Vamos começar de novo, desculpe Uhum Nossa, o nosso jogo está empatado Muito bem Muito bem, vamos com... Opa Ai, ai, ai Acabaram as bolas de boliche É, é, é que a bola é muito gostosa, né? É Vamos ter que inventar outra bola de boliche Que tal bolinhas de papel? Ah, boa ideia Vamos fazer Opa Vamos, vamos fazer bolinhas de papel De papel A lua, a lua, a lua Vem mostrar sua alegria Quem canta Quem canta Não tem medo do escuro Não tem medo de assombração Quem canta Não tem medo do escuro Não tem medo de assombração Opa Olá, amiguinhos Hoje vamos conhecer o cabelo Alípio Ai, Alípio Será que vai dar tempo? Alípio Alípio Corre Vem ver uma coisa que tá passando na TV O que é, Júlio? O que é que tá passando na TV? Olha lá, esse bicho Que legal, que bonitinho Que bicho é esse, Júlio? Ah, Alípio, é um camelo Um camelo? E ele é bravo, Júlio? Não, Alípio, ele é super manchinho O camelo é original dos desertos Olha só, Júlio, ele é corcunda Não, Alípio, ele é assim mesmo Essas aí são as corcovas do camelo O camelo acumula gorduras necessárias Corcovas? É, é o nome desses dois montinhos Nas costas dele Olha só, Júlio Parece até que ele tá dançando Não tá não, Alípio Ele já tá espantando mosquitos Júlio, ele come capim que nem eu Se alimenta basicamente de plantas É, o camelo só come plantas ou frutas Eu adorei o camelo, viu, Júlio? Ele é muito engraçado Ah, Alípio Olha, quando passar alguma coisa legal na TV Eu te chamo de novo, tá bom? Ai, tá bom, Julião Eu adorei, viu? Então, quando quiser, é só me chamar Tchau Ai, ai, ai Eu sempre esqueço Tchau Tchau, Alípio Esse Alípio Nave espacial Astopinho Hora de dormir Ah, mãe Mas eu não tô com sono ainda Eu quero pular Quero pular Quero pular Pular, 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 pular Não, mas já está na hora, Astopinho Ah, mas eu quero brincar mais um pouquinho Vai, mamãe Só mais um pouquinho, então Iba Opa, eu amassei você Que legal Pronto, Astopinho Agora vamos na Nó Oh, mamãe Eu posso ouvir mais uma música no meu radinho? Posso? Tá bom, tá bom Mais uma música bem curtinha Iba Agora desligue isso, Astopinho E vá dormir Ah, mamãe Eu queria brincar mais um pouquinho Amanhã você brinca, meu filho Tá bom, mamãe O mundo não vai acabar hoje Tá bom, mamãe Ai, ai O que é que você está fazendo, Astopinho? Eu estou esperando chegar amanhã Nada disso, Astopinho Se não amanhã, na hora de levantar Você vai querer dormir mais um pouquinho Mais um pouquinho E não vai fazer nada Vai, dó Puxa, puxa Que puxa, viu? Ah, puxa, puxa Que puxa, viu? Estou acertando hoje Droga 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 Puxa, puxa, puxa Que puxa E agora? Ô, ô, Júlio O que você está resmungando aí, menino? Ah, acabaram as folhas de papel Hum, sei Também você gasta papel à toa, né, Júlio? Eu gasto à toa? Aham Tere, tere, tere Oi Oi, Uriba Puxa Quanto papel? Onde você arrumou? Ah, você me deu Eu? É Você jogou fora E eu peguei Não falei? Isso é que desperdício Desperdício, é? Quem foi que deixou o rádio ligado lá no quintal Gastando eletricidade à toa, hein? Meu radinho É verdade, eu esqueci Ai, eu vou lá desligar Obrigada, Jolinho Ai, tá bom, Zaza, tá bom Oi, 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 oi Olá Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ué Alívio Estas cenouras pra que são? Ué, são pra eu comer Só que agora eu já tô tão cheio que eu não aguento mais Ai, ai, como é bom tá de barriga cheia, viu? Acho até que eu vou tirar uma sonequinha Alívio, você não pode fazer isso, cenouras estragam Ah, se estragarem eu pego mais na plantação, sou Alívio, isso é um desperdício É, não, é cenoura mesmo, ó, cenoura Alívio, você pegou cenouras que não vai comer, isso é desperdício Hum, desperdício onde nada disso Aqui na fazenda ninguém desperdiça nada Vamos já cozinhar estas cenouras Assim, a gente não desperdiça o trabalho que o Alívio teve para colhê-las, não, é? É, vovó Conto isso eu vou continuar na minha sonequinha, viu? Ah, me acordem quando eu estiver pronto Hum, ai Ô, vovó Pronto, já desliguei meu rádio Agora eu não vou gastar energia à toa Ah, Zaza, eu também já aprendi, viu? Eu não desperdício mais papel Ótimo, é... E você, Oriba? Eu? Uhum Eu não gasto nada à toa Nada, nada? Nadinha Ahn... Nadinha de nada Sim Uhum Uhum Vamos ver Uhum 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 Mas o que é isso? Nada É, nada O que é isso agora? É, estamos vendo se você não gasta nada à toa mesmo É, é isso mesmo, se você não desperdiça nada Isso Dá licença que eu vou tomar um copo d'água Olha, 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 ela desperdiçou uma gotinha É, eu também vi Ei, parem com isso Parem com isso, assim vocês vão me deixar nervosa Parem, 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 parem com isso Oriba, agora você está gastando a garganta à toa É Porque a gente não vai parar E além da garganta, você está gastando saliva Crianças, eu sei de uma coisa que vocês todos estão desperdiçando É, o quê? O quê? O tempo Porque o almoço já está na mesa faz um tempo O povo esperando vocês Sopa de senhora e a sobremesa é bolo de senhora Opa Opa, o alívio já foi É, o alívio, gente Vamos, vamos Vamos, vem, ajude, vamos E sem desperdício Puxa, puxa, que puxa Puxa, puxa, que puxa Puxa, puxa, que puxa, bem na hora Muito bem, amiguinho Preparado para aprender a sonorizar? Sonorizar? É, brincar de colocar aqueles ruídos tão legais Que aparecem nos programas de rádio e de televisão Como assim? Ora, é muito fácil Veja, para conseguir o som de um cavalo cavalgando Basta bater duas cascas de coco Assim, veja Eia, vamos alazer Que legal Mas esse som o alívio já faz Ora, ora Mas o legal é você aprender a imitar o som Veja, o som, por exemplo, de uma trovoada Pode ser feito Assim Balançando uma madeira fina Ou uma placa de metal Opa, já comecei a achar mais legal E barulho de chuva Você pode fazer jogando um punhado de arroz Sobre uma forma de metal Dessas que a vovó usa na cozinha É muito fácil Veja E o mais legal Muito bem, amiguinho E o mais legal É que você não desperdiça nada Porque após brincar Você devolve tudo para a mamãe Ou para a vovó Que legal E o que mais, hein? Se você quiser uma chuva mais romântica Pode chamar seus amiguinhos E fazer um coral com eles Fazendo sons de pingos Boa ideia Ah, você pode fazer também som de mar ou de rio Sacudindo ou amassando Um pedaço de plástico como este Veja Assim Ah, eu estou adorando Mas como é que eu posso usar tudo isso, hein? Ora, ora Você pode usar tudo isso Brincando de fazer um programa de rádio Ou uma peça de teatro com seus amigos Boa ideia Porque eu vou fazer isso agora mesmo Com a Lola A Lilica A Zazá E o Alípio Então, meu amiguinho Bom espetáculo E até a próxima Tchau Ascataplá Ah, esse programa Sempre dá ideias bem legais, não é? Ah, muito bem Agora Vamos ao paiol Puxa, 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 que puxa, viu? O pessoal lá no paiol vai adorar Era uma vez um rio Um dia Veio o trovão E foram chegando os pingos Primeiro, fogo Depois, muitos Muitos pingos 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 O rio Ficou mais forte E o tempo passou Um dia O rio secou Ficou um silêncio Veio o vento Vem o trovão Depois, uns pingos 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 Muitos pingos Muitos pingos 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 E o rio Voltou Vai, Alípio Agora você Oba Era uma vez um rio Um dia Veio o trovão E foram chegando os pingos 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 Primeiro, só alguns Depois, muitos Pingos 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 O rio ficou mais forte O tempo passou Um dia O rio secou Ficou um silêncio Veio o vento Chovei o trovão Depois, uns pingos 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 Depois, muitos Muitos pingos 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 E o rio voltou Oh, vai, Djozã. Deixa comigo, Alí. Ai, 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 ai. Bom, era uma vez um rio. Quer saber? Gente, chega. Chega, chega. A história é a mesma, o rio é o mesmo, vocês já sabem. Foi ótimo, Júnior, até logo. Tchau, não vai dar nada. Djozã, djozã. Ah, puxa, puxa, que puxa, Zaza. Não acredito. Ai, puxa, puxa, hoje foi um dia tão legal. Onde tá meu diário, meu diário? Aqui, diário. Aqui. Puxa, meu diário. Meu diário. Júlio, hoje, eu acordei com uma saudade tão grande do astolfo. É, eu pulei da cama e corri até a casinha dele. Quando eu cheguei lá, aquele portinho feliz da vida me falou assim. Oba, oba, oba. Júlio, hoje eu vou tomar vacina. Oba. Tomar vacina? Ele tava contente porque ia tomar vacina? Bom, eu pensei isso, mas não disse nada, né? A mãe dele me perguntou se eu não queria ir junto. E ele adorou a ideia. A vovó deixou e eu fui. Eu fui levando o astolfo no meu colo. No caminho, a cada minuto, ele perguntava. Tá chegando, Júlio? Ah, eu continuava achando esquisita aquela animação toda por causa de uma vacina. Aí, eu resolvi perguntar por quê, né? Sabe o que ele disse? Ué, Júlio, e não é pra eu ficar contente? Aquele portinho tão pequenininho me deixou sem graça. Eu pensei melhor e respondi. É, é, é claro, claro que é. Puxa, a vacina protege a gente de doença, não dói nada e é tão rápido que nem dá tempo de fechar os olhos. E assim, nós chegamos ao posto de saúde felizes da vida e voltamos mais felizes ainda. Sabe, Diário, de agora em diante, eu vou fazer como o astolfo. Dia de vacinação é dia de festa. Hum, muito bom. Muito bem, muito bem, Capo! Agora sou eu, tá? Tá, tá, velhinho? Vem cá. Me abri no cesto. Tá, me dá. Agora eu. Um, dois, três. Ai, desculpe, Lola. Está bem, está bem. Júlio, está na hora da escola. Ah, Lola, só mais um pouquinho, vai. Nada disso, está tarde. Ah, Lola. Vocês brincam depois da aula. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? É, ô, 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 Júlio, 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 depois da aula você traz a sua bola grande pra gente brincar. É, pois daí é, Caco, traz, Júlio. Claro, eu trago. Promete? Prometo. Promete mesmo. Caquinho, eu já disse, prometo, podem contar comigo. Tchau. E deixa eu continuar? Vamos. Vamos, Lola. Vamos, Lola. Oi, pessoal. Oi. Brincando de balancesta? É, mas eu já cansei dessa brincadeira. Eu também. Ah, então vamos brincar de outra coisa. Tenho uma ideia. Ah, que ideia, Caquinho? Eu vou esconder essa bola e vocês têm de procurar. Ah, mas Caquinho, essa bola é muito pequena pra um lugar tão grande que nesse aqui. Ah, tem dó, Caco. É muito difícil. Mas eu dou umas dicas. Me diga-se, quando vocês estiverem pertinho da bola, eu digo quente. Quando vocês estiverem longe da bola, eu digo frio. Ah, tá. Agora melhorou. Então, vocês vão ter que bater cara. Ah, então a gente vai contar até 10, tá? Tá. Vamos bater cara aqui? Vamos. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vamos nós. Toquinho, vamos tirar a mão da caça. É mesmo. Toquinho, você está frio. E aí, o Caco? Tinta, fria, fria. E agora, Caquinho? Piorou. Você está gerado. Está gerado. Está esquentando. Esquentou um pouquinho. Ai, está esquentando. Está perdendo. Está perdendo. Achei. 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 A bolinha. Ganhei. Eu estava vindo para cá. Tava. Eu ganhei. Agora eu escondo a bolinha. Tá bom. Vamos contar, Lilica? Vamos. Caramba, eu ia achar, viu? Já começaram a bater cara? Já. Vamos começar. Vamos começar. Vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Não fui eu. Não fui eu também. Não fui eu também. Ah, 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 ah. Lilica e Caco estão frios, frios. Opa, a Lilica está esquentando. Oh, 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 Caco. Não falei. Claro que falei. Não falei. Lilica morna. Caco fervendo. Ah, sei. Ah, ah, ah. Que pena. Podem matar a casa Vamos lá, Lilica Tá bem, vamos Hum, e então, hein, Júlio? Está doendo? Nem um pouquinho Deixa eu brincar, vô Hum, amanhã, Júlio Hoje, você fica descansando aqui no seu quarto Mas, mas nem quebrou, vô Mesmo assim, Júlio, é melhor você ficar de repouso Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Júlio, até amanhã Descanse Ah, puxa, puxa, que puxa Que mico, viu? Essa história de pé machucado Vou ver TV O mico-leão-dourado é um primato Esses animais habitam florestas onde existem cipós e bromédias Uau, mico-leão-dourado O mico-leão-dourado se alimenta de frutas, insetos, ovos, pequenos pássaros e lagartos Está sempre em busca de alimentos e preocupado em proteger o seu território São tão pequenos Ah, puxa, como eles são pequenininhos Do tamanho... Do tamanho dessa régua Seu peso varia entre 360 e 710 gramas Possui hábitos diurnos Dorme durante a noite nos troncos ocos das árvores e acorda com as primeiras luzes do dia Ah, que engraçado Olha só o filhotinho Ah, que boniquinho A fêmea demora de 4 a 5 meses para dar à luz até 3 filhotes Ah, tchau Ah, puxa O que que eu faço agora? O Júlio ficou de trazer a bola pra gente brincar e não apareceu É, puxa Ele tinha prometido Crianças, talvez tenha acontecido alguma coisa Aconteceu Que ela esqueceu É, esqueceu 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 da gente Ai, ai Eita Júlio Ô, Júlio Ai, Alípio Que bom que você apareceu Ô, Júlio O que que aconteceu? Você tá doente? Não, Alípio Eu caí na quadra da escola Olha só aqui, ó Ai, 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 ai E torci o pé Eita, sou E tá doendo? Não Mas o vovô quer que eu fique hoje aqui no quarto Ah, bom Ô, Alípio Ô, Alípio É É, o Júlio É, o Júlio Ele não gosta mais da gente Não, não Eu também não vou mais gostar dele Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não digam isso, criança Ei, pessoal, encomenda a do Júlio pra vocês. Ó, tá aqui, ó. Ó aí. Pega aí. A bola. Pega. Ah, puxa, puxa que puxa, viu? Droga. Ai, ai. Opa. Ei, oi, Júlioão. Alípio, você entregou a bola? Eu entreguei sim, mas eles não quiseram, não. Não? Não. Eles disseram isso? Disseram. Puxa. A bola, eles não querem. Eles querem a você, Júlioão. Hã? Ei, oi, 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 oi. Põe a surpresa de morrência. Tudo bom demais, né? É um cocheio. Gente, que legal. Tem um ouro pra mim, né? Põe a surpresa de morrência. Põe a surpresa de morrência. Põe a surpresa de morrência. Ah, puxa, puxa, que puxa. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. O pessoal vai adorar. Ah, como eu levo jeito pra coisa. Tá muito bom mesmo. Opa, opa. Ah, ai, ai, ai. Puxa, puxa, que puxa, Zazá. Olha por onde anda. Ai, desculpe, Júlio, desculpe. Ah, puxa, Zazá. Zazá, você não viu o pessoal por aí, não? Eu fiz um desenho e queria mostrar pra todos vocês. Não, não vi ninguém. Você não viu o Alípio? Não, Júlio, não vi. Nem a Lola, Zazá. Não, eu já disse que não vi. A Lilica, então, nem pensar, né? Ô, 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 Júlio, eu não vi ninguém e mesmo que eu tivesse visto, não teria enxergado. Como assim, Zazá? Não sei se você percebeu, mas eu estou sem os meus óculos. E sem os meus óculos, eu não enxergo quase nada. Ai, Zazá. Puxa, puxa, que puxa, Zazá. Se você não tá vendo direito e o resto do pessoal sumiu, quem é que vai ver o meu desenho? Ah, puxa, puxa, que puxa, viu, Zazá? Eu fiz um retrato de mim mesmo. Sei, sei. Ô, Júlio, se você me ajudar a procurar os óculos, quem sabe eu posso ver o desenho, não é? Ô, Zazá, eu tô ali, Zazá. Ah, deixa de papo. Vamos procurar. Tá bom. Ai, onde foram parar os meus óculos? Puxa, Zazá, muito cuidado nessa hora, Zazá. Cuidado, né? Cuidado. É, Zazá, cuidado. Cuidado pra não pisar. Lola, Lola, você viu só que bacana? Ah, vi sim. Eu achei quando estava ciscando lá no quintal. Ô, Lola, eu tô falando do desenho, Lola. Ah, interessante. É, o que é, hein? Ah, Lola, é o retrato que eu fiz de mim mesmo. Ah, entendi. Cadê? Cadê? Ah, eu não tô conseguindo passar. Ai, Alípio. É só virar um pedaço de cana que você passa. Ah, é? Ah, é isso, Alípio. Só agora que eu vi. Pois eu continuo sem ver direito sem os meus óculos. Calma, Zazá, calma. A gente procura assim que eu mostrar o meu desenho pro Alípio. Alípio, olha aí. Ah, interessante. O que que é? É o desenho que eu fiz de mim mesmo. Ih, Júlio. Eu acho que você tá precisando usar óculos. Ah, quer saber? Vamos procurar os óculos da Zazá. Ah, puxa, puxa, que puxa, Lila. Puxa, do que vocês estão brincando? Hum, a gente não está brincando. Estamos procurando. É, procurando? Procurando o quê? Os meus óculos, Tete. Você não ouviu? É, aqueles que estavam na estante, perto dos livros? É, não. Não vi. Lilica, vá contando o que aconteceu. Hum, é que eu peguei o livro de receitas da Zazá só pra dar uma olhadinha, né? Aí, sem querer, eu... Bom, sujei a página. Mas, Lilica, o que isso tem a ver com os óculos? É, é que eu escondi os óculos pra Zazá não enxergar a página suja. Menina, que coisa mais feia! Ai, ai, ai. Desculpe, Zazá. Aqui está. É, sei. Ai, ai, ai. Que vergonha. Bem, agora que você já está enxergando bem, Zazá, venha ver o retrato que eu fiz. Puxa, Lilica, isso não se faz. Ai, Zazá, eu estou tão envergonhada, eu não faço mais. Sei. É verdade. É. Puxa. Que interessante. E então, Zazá, se parece comigo? Hum, sem os óculos parecia mais. O que foi, minha velha? Ah, muito obrigado pelo cafezinho, minha velha. Muito obrigado. Hum, que cheirinho bom de café, vovô. Olá, como vai, Mimosa? Muito bem, obrigada. Vovô. É fim. Para que serve óculos verde? Para que serve óculos verde? Não sei, Mimosa. Para ver de perto. Ora, ora, muito bom, Mimosa. Então me responda. Sim. O que dá o poder de enxergar através da parede? Ih, o que dá o poder de enxergar através da parede? Não sei, vovô. Ora, ora, a janela. Boa, 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 boa. É, vovô. Para que serve óculos vermelho? Ih, Mimosa. Agora óculos vermelho. Para que serve óculos vermelho? É fácil. Não sei. Para ver melhor. Ai, vovô. Eu vou procurar a vovó. É, vá, vá, sim. Ora, ora, Mimosa. Será que agora eu consegui? Acho que tá errado. Júlio, Júlio, o que você tá fazendo? Vamos brincar? Eu não posso, Oriba. Eu tô fazendo a lição de matemática. Você já fez a sua? Ai, eu esqueci. Eu vou correndo fazer a minha também. Tá. Ai, ai, pronto, pronto. Missão cumprida. Júlio, já acabou? Já, já acabei sim, Oriba. E você, já fez solicitação?